Oi pessoal, vamos terminar a nossa leitura, página número 5, ok? Sobre o Canadá, você deve ter algumas requerências básicas para conseguir um visita de visita, você deve, o que você deve? Have a valid travel document, like a passport, tem que ter um passaporte, be in good health, ter boa saúde, have no criminal or immigration related convictions, não pode ter então nada, que seja relacionado, nada criminal, nenhum problema de imigração, enfim. Convince an immigration officer that you have ties, que você tem laços, vínculos, such as job, home, financial assets or family that will take you back to your home country. Você tem que ter vínculos, tais como trabalho, casa, enfim, para que você, algo que prove que você vai voltar para o seu país de origem. Isso eu tive que fazer também quando eu fiz o pedido do meu visto para os Estados Unidos, né? Eu tive que levar vários documentos que provassem que eu tinha vínculos aqui, and here in Brazil, like job, about family, car, house, many things. So, convince an immigration officer that you will leave Canada at the end of your visit, que você vai deixar o país no final da sua visita. Have enough money for your stay, que você tem dinheiro suficiente para a sua estadia lá. The amount of money you will need depends on how long you will stay, and if you will stay in a hotel or with friends or relatives, né? Quantia de dinheiro que você vai precisar, depende do quanto de tempo que você vai passar lá, né? E se você vai ficar no hotel, com os amigos ou com parênteses, 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 relatives, ok? Sorry. Most visitors are allowed a six-month stay from the day they entered Canada. A maioria dos visitantes, né? São permitidos que fiquem lá, que a estadia seja de seis meses, a partir do dia que entrou no Canadá. What about Australia? Australia stay up to 12 months. Você pode ficar até mesmo, até mais que 12 meses. With this visa, you can, com este visto, você pode visit family or friends, be here as a tourist, for a cruise or for purposes, other than business or medical treatment. You must, o que você deve? Intend to stay in Australia to visit only, né? Então, intend, você deve ter a intenção, pretender ficar na Austrália para visitar apenas, ok? So, let's check these questions over here, ok? And answer them and complete the information in the chart, ok? Vamos completar as informações aí no quadro. Is a visa required? In Australia? Yes. In Canada? Yes. In the UK? No. In the USA? Yes. In South Africa? Yes. Up to three years. Up to three years, wow. Is it necessary to prove funds? Então, é necessário, né? Comprovar que você tem condições financeiras para. In Australia? No. Canada? Yes. In the UK? Yes. In the USA? Yes. What about South Africa? No. Now, number three, ok? Over here, aqui esta atividade. Go back to the text and choose the correct answer. Assinale a resposta correta. Letter A. Your visa will depend on the oral interview to be approved. South Africa or the USA? The USA. Até contese. Dei o exemplo de como foi a minha experiência. Letter B. Your health condition will be taken into consideration in the visa process. Australia or Canada? Canada. Que diz lá, né? You need to be in good health. Letter C. Although a visa is not required, some documents will be necessary to enter the country. The UK, ok? United Kingdom, Reino Unido. Letter D. Visitors won't be allowed to work or study in a short or long-term stay visa. To be allowed é ter permissão para, tá? Aqui no caso, não, né? Os visitantes não terão condição, né? Condição, permissão, permissão, né? Para trabalhar ou estudar. South Africa. In South Africa. Letter E. And the last one. E a última. You will have to convince the officer that you can afford your stay in the country and that you intend to leave because you have family or business at home. Canada. Ok? So, that's Canada. Ok, guys. That's it for today. Ok? So, we finished reading. Ok? And there's a lot of good and interesting information here. Ok? Are you planning to travel abroad? Vocês planejam viajar para o exterior? Think about it. So, you need, you must have a passport and maybe a visa. Ok? So, bye-bye, guys. See you.